A mulher minha que eu tive, ela foi muito bandida, ela transava mesmo, eu não sabia. Tava com o imperador, cheguei em casa, escutei. Ai amor, ai meu bem, eu digo amor, bem, bem dela é eu, quem tá lá dentro com ela. Ai amor, digo, ai não tá errado, ai cheguei lá, fui na churrasqueira, meti a mão quente, eu digo, ai churrasqueira, ação carne, aí do lado, o litor de 50 encostado, a lata de escola jogada no cimento. Ai escutei, ai amor, ai eu digo, vixe, tá arrochada ali, eu vou dar uma olhada, fui na janela, deu uma olhada, que eu vi, tava lá os pezinhos, que era da minha mulher, tava aqui nos braços do cara aqui, ele pegou ela aqui assim, filho, e tava assim, ai amor, ai babi, ai babi, eu digo, mas quem é? Babi, meu Deus do céu, que eu não conheço, babi, nunca vi, fiquei caçando na cabeça, não encontrei aquela pessoa, babi. Ai eu escutei, ai babizinho, ai que eu fui olhar pela janela, tinha um buraquinho assim, eu ia e tava lá, aquele emprego, ai babi, vai, babilônia, eu digo, ai rapaz, meu melhor amigo, rapaz, amigo é o meu, cara, tá nessa mulher, que era minha mulher, eu escutei, ai não babi, ai não, é no outro, babi, é no outro, eu digo, ai, no outro? Ai não, babi, ai dói, ai eu vou morrer, eu vou morrer, eu babi, não, a mulher não morre de pau não, só se arruma na cabeça. E ela, ai amor, ai amor, eu digo, nossa senhora, ela nunca tinha me dado e liberou pra isso aí. Que era que ela liberou pra ele? Ah, ela liberou o boguinho, né? Ah, zelando? Tava zelando, bicho, e o pé de pano chegou e plantou a vara e comeu, eles comem mesmo. Diz que tirou só aquele tripão, velho. Sentia aquela dor, rapaz, dor de corno, mais terrível do mundo. As águas saem dos olhos e a gente sempre ia perceber. Então o trem aí não é fácil não, viu, pro cara pegar. Tu viu a madeira do cara trabalhando? Trabalhando, entrando e saindo assim, os dois ovão cabeludo, brancão assim, e o cu dele chegando na hora que fazia assim, o cu chega abri e fechava assim, ó. Se eu tivesse umas ragaz, eu tinha espetado o cu dele. Tinha, com esporão de arraia, ó, bem na bunda. Pra ele aprender a respeitar, homem, porque, olha, não é fácil não. Então assim foi o que aconteceu. Ela falava amor, amor, rapaz, que lá me dava a doir assim por dentro de mim. O modelo era eu, rapaz, quem é amor, amor. Eu vou morrer, eu digo é ladrão, tá matando, tá matando pra roubar. Mas quando eu ia, a situação tava diferente, as palmas do pé tava branco pra cima. Tava sem sangue. Rapaz, essa mulher, eu vou te falar, viu, é terrível. E o que que tu fez depois? Ai, chorei muito, aquela dor de corno terrível na gente, que é uma emoção que eu não desejo pro pior inimigo meu, inimigo meu, eu não desejo essa dor de corno. É, Deus, tanto que você tentou... Porque ela, ela mexe por dentro, ela não é fácil. Você trabalha até fora de si, você não coloca a mente no lugar. Aí tu largou dela? Larguei, foi o jeito, porque passei corno pro resto da vida desse jeito aí. Ela não ia parar de praticar. Eu parei.